Pararara Show do esporte É o Bebeto Salah, Mohamed Salah Começou o show do esporte Mohamed Salah jogando pelo Nuremberg, é o grande de esperança do Nuremberg O Peter Kraut está dentro Lá vai Armando Razuck Júlio César 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 Vamos lá meus amigos, olha o Donald Trump Vamos lá gente Melhor futebol do mundo Olha o... Tava o Peixoto ali, Bebeto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Volta até a minha vida Poxa, até vim de cima demais Olha o senhor, você tem um mês que ela não tá no Paixoteiro Vai para o seu vídeo também Vem o dia em ponto aqui no Rio de Janeiro Vamos lá O show tem que continuar Quero agradecer a esse rapaz aqui por estar curtindo minhas fotos no Instagram Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência Poxa, suas fotos são excelência Poxa, eu que agradeço A excelência da imagem Eu quero ver onde vai tirar uma foto junto Vamos, vamos Não, mas é isso que eu ia falar Vamos te duro, não freio que a gente tira Gamarra, vai Meu Deus Então aí o cantor Marrone, Marrone Boa semana Marrone acabou de passar aqui Vamos lá, Richa Chuta, chuta aí Vamos ver o que vai acontecer O show tem que continuar É bombeira isso É a segunda vez É bombeira E ele errou na porra da porra assim E era pra zerar mesmo Ele tava sem, 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 no olho E aí Bebeto, Mohamed Salah O que que é isso? O que que é isso? Júlio Zé tropeçou na pele Tropeçou, caiu Vamos lá Fechou O que que é isso? E aí o João te caguetou, ele tá sem chuteira O João te caguetou, agora é o João que eu vou cobrar Vai comprar chuteira Vai ser usando as bolinhas e vai te cobrar qualquer coisa Eu vou indicar no Mercado Livre e peço pro Augusto te passar melhor Eu vou achar no Mercado Livre e o Augusto te passa E vai ser a melhor chuteira A chuteira que a gente vai te dar sorte Vai mudar tudo Vai mudar tudo Eu tremo de quatro folhas Vamos meus amigos Vai queimar, ué Um abraço, meu querido Valeu, Marcinho Valeu, Marcinho Valeu, Marcinho O show tem que continuar Marcinho O que deve ser o nome é o Armando Mazzucchi Que também vem campo Marcinho Scarpa O goleiro Walter pega Marcinho Scarpa ainda é um barato, como diria Olha aí, fechou Olha aí, fechou Olha aí, fechou Armando Arzuc Ei, não funcionou não Não funcionou, tiro de meta Zero a zero, Burg e o Nuremberg Com o comando de João Batista de Arruda Da Federação de Mutebol do Estado do Rio de Janeiro Oscar, Oscar, hoje é o Dunga, aí você é o próximo Aí o Roberto Acerca aí O Santos vai ganhando de 2 a 0, anuncia aí dentro dos garrafos O Santos é o campeão moral paulista, não era pra ser o outro Em tudo, em tudo, Santos é o maior Vamos ver o que vai acontecer, meu Deus Vamos lá, daqui a pouco o João Batista de Arruda deve paralisar o jogo Para o pessoal descansar um pouco Olha o Chico Pinheiro, Chico Pinheiro Grande Chico Pinheiro Show do esporte Bom dia, tudo bem, boa tarde, tudo bem Rodarte, tudo bem, tem uma ótima luta só pra você Rodarte, pra acabar o jogo eu te dou o Chico que eu tô te devendo Mas Rodarte, você sai do mesmo, você vai mesmo, Rodarte Jogo paralisado, João Batista de Arruda Jogo parado E aí E aí